A história que hoje eu vou contar é sobre uma caixa de brinquedos de autoria e ilustrações de Graça Lins. E agora minha gente, uma história eu vou contar. Era uma vez uma caixa de brinquedos que acabei de encontrar e para minha surpresa que fez o meu coração alegrar. Quando abri a caixa de brinquedos, quão grande foi a minha emoção. Achei um pião que rodava, rodava, bem no meio do chão. Tem até amarelinha para a menina, para o menino, pular com alegria. Achei até uma boneca de pano, vestida de chita, para ficar bem bonita. Espera um pouquinho, porque ainda não acabou não. Dentro dessa caixa, sabe o que foi que eu achei? Bolinhas de sabão. Na caixa de brinquedo, encontrei Dona Pipa, que ia rumo ao céu tão destemida. E eu, despercebida, não ouvi o croque-croque do cavalo de pau, junto ao seu amigo mané dengoso, amigo e sem igual. E agora com o recorreco, eu vou me despedindo com um beijo e um sorriso. Obrigada.